Boa tarde, gente. E vem vocês de carona comigo até lá no Gerson da Visão Estamparia. Vai fazer uma entrega e receber com ele. Júlio, eu tô indo, viu? Falou. Aqui é a loja nossa, ó. O Júlio, meu irmão, não gosta de aparecer? Eu queria colocar eles no vídeo, mas como eles não gostam, eu peguei o Júlio. Só de costas. E o meu irmão sumiu lá pra dentro do escritório. E vamos nós. E se eu resolvi fazer esse vídeo, não ia fazer aqui, ó. Já choveu e tá armando outro pé d'água. Deixa eu ver, tá piscando? Tá, então tá gravando, né? Máscara. Não é a salvação, mas ajuda. Que eu vou passar em frente a Santa Casa e o hospital, o pessoal fala da UPA. Onde o pessoal tá fazendo teste ou exame pro coronavírus. E onde também estão os pessoal. Porque Guará tá feio. O pessoal tiveram de... Tiveram no litoral. No Natal, no Ano Novo, em aglomerações. Opa, minha mão, ó. Esse álcool gel é o bicho, mano. Ó. Embaçou tudo. O retrovisor. E agora que tá surgindo a capivara, né? O que é a capivara? Agora que, né, o coronavírus tá mostrando a cara dele. Nossa, a gente já tá pro lado direito pra virar pro lado esquerdo. Parabéns, Tia. Choveu legal aqui também. Vai chover mais. Ó, o tempo fechado, caô. Então, gente, o pessoal daqui do Vale, ou seja, né, do Brasil inteiro. Eu ia falar o Vale, Estado. Brasil inteiro. Tiverem aglomerações. Tiveram pro litoral. Então, agora que tá refletindo. E vamos passar em frente a UPA lá, na Santa Casa. Que tá bombando. Já não tem mais vaga. Não tem mais leito. Tá tudo ocupado. O hospital Frei Galvão também está ocupado. Bastante gente internada. Bastante gente embutida no respirador. Só não sei dizer pra vocês, né, quantos leitos tem. já estão ocupados ao total de todos os leitos que tem, né, nos hospitais. Então, não sei dizer pra vocês. Só sei que os hospitais aqui em Guará, Santa Casa e o Frei Galvão tá bombando. Por quê? Guaratinguetá recebe também o pessoal de Aparecida, de Lorena, Cachoeira Paulista e Cruzeiro. Então, por isso que tá lotado. Esse é um dos motivos. Nossa, choveu legal aqui, hein? Bom, irmão, boa tarde. Então, vamos subir aqui pegar atrás da sede da escola de samba da Mandaré e já sobe lá pra Santa Casa. Aí, show. E vem vocês de carona comigo. Aí, tio, obrigado, tiozão. Valeu. MT-07, ó. Bonita amarelinha ali, lá. Show. Esperar aqui, né? Sai da faixa amarela. Aqui, asfalto molhado e faixa amarela. Hum. É igualzinho a casca de banana. É a mesma coisa. Show devagarzinho só pra ter a noção do perigo. Quer ver? Estão reformando aqui, ó. Aqui em frente, não sei se vai ser ou se estão só reformando. É onde é a maternidade, né? Ó. Tudo quieto. Aqui antigamente era delegacia, ó. Onde tá essa faixa verde aí, ó. Execução de reforma e ampliação da unidade atencionista. UPA 3. Ó. Pensei que ia estar lotado de gente que nem ontem. O Júlio falou pra mim e veio fazer a entrega aqui. Ah, só tem carro. Graças a Deus. Tomara que, né? A gente torce. Não quer. Mas vai fazer o quê, né? Falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Daqui a pouquinho eu tô voltando. O Gerson fica aqui nesse prédio, ó. Número 299. Falou. Até o próximo vídeo. Olha como tá a chuva lá, ó. Falou. E vamos com vocês comigo, né? E vamos continuar a nossa entrega. Agora eu vou aqui perto. Vamos lá no letrão. O letrão é pertinho. Já fazemos a entrega lá. Aí de lá já volto pra loja. E já era. Tempo caô. Por aqui é mais fácil, né? Descer aqui o buraco d'água. E vamos que vamos. E vai descer mais água. Sorte que a minha roupa de chuva. Eu ando com ela aqui no baú da tartaruguinha. Ih, água. Tá louco? Segurar aqui. Segurar. Letrão. Vou lá no Nando. Do letrão. E aqui também. Deixa eu... Fim de semana eu levar essa motinha embora. Pra me dar um banho nela. Porque ela tá começando a ficar horrível. Horrivelmente com sujeira. Ó, aqui eu tenho medo aqui. Os caras em bico o carro. Em vez de olhar primeiro pra quem tá vindo, subindo ali do colégio do Carmo, não. Eles olham pro lado de cá primeiro. E vai deixando o carro dar aquela corridinha pra frente. Aqui, ó. Lá no final é o letrão. Já chego lá, já falo com o Nando. Ah. 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 Aê. Rede orto. Impressão digital. Letrão. Falou pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Muita saúde. Muita paz. Olha o tamanho do edifício. O muro, ó. Era textura. Já tá desplacando tudo. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. É nóis. Falou.